Música Biscoito salgado Ingredientes 400 gramas de farinha de trigo 400 gramas de margarina ou manteiga 100 gramas de queijo parmesão ralado Orégano Preparo Misture todos os ingredientes até formar uma massa macia Enrole em um papel filme Deixe a massa descansar por 30 minutos Molde bolinhas pequenas do mesmo tamanho Coloque a metade em uma assadeira Com um garfo amasse as bolinhas Com o restante das bolinhas Afine as pontas e coloque na assadeira Pincele gema de ovo Se não quiser pincelar a gema Não precisa Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus Até dourar Tchau 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 Tchau